O número de pessoas que convivem com a hipertensão no Brasil cresceu 14,2% na última década, segundo dados do Ministério da Saúde. Somente no ano passado, os diagnósticos passaram de 22% para quase 26% da população. Mas apesar de perigosa, se for devidamente medicada e acompanhada de alimentação saudável e de exercícios, essa é uma doença que pode ser muito bem controlada. Com certeza você conhece alguém que sofre de hipertensão, a famosa pressão alta. Dados do Ministério da Saúde apontam que de cada quatro brasileiros, um sofre com a doença. Fernando é um desses. Desde que descobriu a doença há 10 anos, não passa um dia sem tomar o comprimido que controla sua pressão. Há 10 anos que eu venho tomando remédio constante, mas não tem assim, sua pressão sobe constante. Não é isso não. Às vezes, com a rotina do dia a dia, você passa a ter alteração da pressão. Tem que tomar remédio direto? É, todo dia de manhã eu tomo remédio. Assim que eu saio de casa, eu tomo remédio. Associada a uma má alimentação e falta de exercícios, a hipertensão pode comprometer o funcionamento do coração e de outros órgãos, e levará a problemas ainda mais graves. A pressão alta é uma doença e precisa ser tratada se for necessário. É cultural do brasileiro deixar as coisas para a última hora, inclusive na saúde. Então ele só vai procurar o médico quando já está sentindo algum problema, sentindo algum sintoma, ou quando já é alguma coisa mais avançada. E o ideal é você evitar, você procurar fazer uma avaliação antes de ter o problema. Uma doença complicada e perigosa, que atinge homens e mulheres de todas as idades e até crianças. A gente tem que fazer a diferença da hipertensão arterial sistêmica, que é aquela que vai acontecendo aos pouquinhos, com o envelhecimento, com a obesidade, com a má alimentação, e a crise hipertensiva aguda. A crise hipertensiva aguda é um aumento súbito da pressão por algum motivo. Isso pode causar um problema imediato, um AVC hemorrágico, às vezes, dependendo do caso, se a pessoa já tiver uma predisponibilidade, um infarto. E a pressão arterial sistêmica, aquela doença que vem da família, que vem com o envelhecimento, com a obesidade, ela vai lesando os órgãos aos poucos. Então a pressão alta vai prejudicando o rim, vai prejudicando o coração, vai prejudicando o cérebro, ao longo dos meses, dos anos de hipertensão. E isso tem que ser evitado, porque senão, mais para frente, quando a pessoa já estiver mais idosa, isso pode aparecer. O segredo é manter uma alimentação saudável e sem exageros, além de exercícios regulares. Alimentação saudável, atividade física, pouco consumo de sal, não fumar, atividade física frequente, que seja eficiente para o coração. E, se for necessário, há uma avaliação médica, se for detectado que precisa tratar, tomar as medicações indicadas pelo médico. Exagerar no sal, nem pensar, hein, Fernando? Não, eu invito muito sal. Invito muito sal, porque às vezes, no próprio sal, acaba alterando a pressão. Às vezes, salada, as coisas a mais, eu como tudo sem sal. Ainda segundo essa pesquisa do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de hipertensão arterial está sendo identificada em mulheres. Para tratar essas doenças, mais de 76% das unidades básicas de saúde em todo o país disponibilizam anti-hipertensivos e outros medicamentos que ajudam a controlar a pressão alta.